Em cima da notícia, nós estamos na praça da administração aqui de Ceilândia e policiais agora nesta tarde de terça-feira, eles abordaram aí três suspeitos uma mulher, uma jovem de 22 anos e dois rapazes que estão aqui com eles os policiais encontraram aí diversos materiais que ainda não se sabe tem alguns materiais de procedência duvidosa três celulares apreendidos, aqui dinheiro encontrado, porção aqui de maconha aqui outros objetos, lógico, a polícia ainda está verificando, apurando a procedência se há passagens ou não, o delegado Fernando Fernandes, que é deputado e administrador praça essa que desde o início da gestão do senhor como administrador o senhor tem combatido de forma diferente para evitar tráfico e uso de drogas aqui na região, né? Exatamente, Tatuzinho, ainda mais agora que ontem reiniciaram as aulas em escolas públicas de Ceilândia temos aqui do lado duas escolas, um centro de ensino médio, uma escola classe e um centro de línguas aqui próximo, o que faz com que traficantes retomem aqui esse ambiente, essa praça no sentido de oferecer drogas, especialmente maconha, aos alunos dessas escolas motivo pelo qual nós estamos atentos desde o começo do ano e essa praça aqui antes era um espaço de uso de drogas, de tráfico estamos combatendo veementemente todo santo dia essa prática criminosa e hoje, dois elementos acabaram sendo flagrados pelo nosso pessoal aqui que verificou o momento em que eles vendiam uma porção de maconha pra uma jovem aqui da região por 10 reais razão pela qual acabaram sendo abordados e presos em flagrante delito estão sendo encaminhados nesse momento para a delegacia da área e o que nós queríamos deixar aqui é o recado para os traficantes e usuários essa praça, juntamente com outras praças aqui do Ceilândia são praças para uso das pessoas de bem família, crianças não queremos aqui esse tipo de praça que afasta as pessoas de bem e que transforme esses ambientes em ambientes como cracolantes como existem em outras cidades, como São Paulo, por exemplo pedimos a ajuda do cidadão de bem, Tatuzinho o morador, que vendo essa situação, faça denúncia aqui mesmo na nossa administração, onde eu sou delegado como administrador e trabalho com outros policiais aposentados bem como junto ao 197, que é o destenúncio da Polícia Civil a fim de que nós, policiais civis e militares possamos de vez exterminar esse câncer que é essa venda de drogas especialmente em portas de escolas inclusive, doutor, é até importante o senhor se salientar hoje em dia com o negócio de redes sociais as pessoas sempre comentam, mas maconheiro maconha em lugar é crime exatamente, a maconha continua sendo uma droga ilegal muita gente até faz crítica com relação a pequenas porque as pessoas estão apreendidas não sabendo que uma pequena porção dessas pode estragar a vida de um jovem desgraçar a vida de uma família pois sabemos que a maconha aporta de entrada para drogas mais pesadas como cocaína, LSD, crack, entre outros motivo pelo qual vamos continuar sim combatendo essa prática especialmente, como eu falei e repito próximo de escolas públicas como temos aqui no fundo para finalizar que ocorrência procedimento, caminhado para a delegacia é uma caminhada para a delegacia da área onde responderão pelo crime de trato de drogas cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos de prisão podendo ser aumentada em razão na proximidade da escola pública tá aí gente, o delegado Fernando Fernandes deputado administrador tá aqui falando aí desse procedimento dois jovens que foram abordados aí pelos policiais civis estavam em segundo informações repassando droga para uma jovem de 22 anos e aí os policiais por meio de buscas eles encontraram aqui, olha só faca que geralmente é utilizada no procedimento do manuseio da droga aqui esse tubinho aqui com cigarro, resto de cigarro de maconha aqui diversas porções uma porção aqui do lado um cigarro já pronto para o uso celulares que ainda não se sabe a procedência e tá aqui alguns materiais apreendidos os policiais fizeram buscas dentro desse carro esse pedido no branco e agora esses dois jovens aqui serão encaminhados para a delegacia juntamente com a jovem de 22 anos abordagem que aconteceu nessa tarde de terça-feira aqui na Praça da Administração de Ceilândia no nosso Distrito Federal obrigada pra vocês Obrigado.